Bora pra mais vídeo de Hogwarts Legacy? Tem muita coisa pra falar e, como sempre, início aqui, por favor, aquele like ajuda bastante, principalmente canais pequenos e dá uma massageada no meu ego. Vamos bora lá. Vamos falar sobre a cozinha? No livro Cálice de Fogo, a gente conhece a cozinha por dentro pela primeira vez. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Quem leu talvez lembre, quem viu o filme eu não me lembro se no filme tem essa cena. Mas tem uma parada bem interessante que é o seguinte. O pessoal da casa lá de Grifinória, em especial no papel do Ronnie, da Hermione e do próprio Harry, eles sempre ficavam surpresos em como os irmãos Weasley, os gêmeos, o George e o Fred, como eles sempre conseguiam ter comida. Sempre eles estavam tirando comida de algum lugar, estavam comendo algum bolo. algum salgado, alguma coisa assim. E eles ficavam impressionados com a capacidade que os gêmeos tinham de sempre ter comida perto. Curiosamente, quando eu lia, eu só achava a primeira coisa que vinha na minha cabeça era eles devem ter malocado essa comida, sei lá, do almoço, da janta, alguma coisa assim, né? E colocado nas vestes e levado pra casa lá de Grifinória. E no Cálice de Fogo, a Hermione, se eu não estou enganado, fala exatamente a mesma coisa. Eu achava que os irmãos, os gêmeos, eles malocavam comida das refeições. E é nesse Cálice de Fogo, precisamente no livro, que você acaba descobrindo o mapa do Maroto, que eles falam justamente a parada de ficar se movendo pelos castelos, as passagens secretas marcadas, quem está em qual lugar. E dentre as coisas que eles descobrem com o mapa, é que justamente tem uma passagem secreta com uma senha, se eu não estou enganado, pra cozinha. E daí você, como leitor, repito, eu não me lembro se no filme tem isso, mas você como leitor entra, pela primeira vez, na cozinha gigantesca de Hogwarts. E aí, um dos grandes... como é que eu vou dizer? Uma das grandes... vai ficar meio redundante dizer isso. Mas uma das grandes magias, por trás da... por trás da mística de Hogwarts, ela é quebrada. O véu é derrubado. Você descobre como é essa parada dos professores fazerem um movimento e a comida aparecer na mesa. Até esse momento, eu imaginava que a comida surgia na frente dos alunos através de magia. Que os professores todos faziam magia pra comida aparecer. E sempre me deixou curioso isso de por que os bruxos precisam de dinheiro, de um salário, pra comer. Se eles podem simplesmente conjurar comida na frente deles. Aí que tá o detalhe. Ninguém faz isso. Quando você entra na cozinha, você descobre que tem um exército de elfos domésticos no castelo, trabalhando incessantemente pra não só deixar o castelo impecável em termos de limpeza, como pra preparar toda aquela comida. E eles posicionam a comida numa réplica das mesas do salão de cima dentro da cozinha. Tudo que os diretores fazem é teletransportar através de mágica a comida da cozinha pra cima. Muito interessante. Eu achei genial essa parada, esse detalhe do universo da J.K. Rowling. Porque, puta, faz todo sentido. Faz todo sentido do mundo. Você não pode simplesmente produzir comida. Assim como você não pode simplesmente produzir ouro. Produzir dinheiro. Quer dizer, a gente pode até discutir isso mais a fundo. Mas por que eu tô falando tanto da cozinha? Porque tem uma cena no trailer em que a gente tá dentro da cozinha. E isso significa que é aquela parada. A gente vai... Essas passagens secretas que a gente conhece nos livros do Harry Potter, elas ainda existem, obviamente. Ou melhor, elas ainda existem no universo do Harry Potter. Porque esse jogo se passa em 1800. Esse jogo se passa quase, se eu não me engano, 200 anos antes. Dois séculos antes. Então elas já existiam naquela época. E a gente vai descobrir essas passagens. Provavelmente. Repito, eu não sei se eles vão se basear única e exclusivamente nos livros. Ou se, já que eles têm o direito de explorar o universo. A Warner Brothers pagou a J.K. Rowling pra isso. Se eles vão criar novas passagens. Vão criar novas salas. Vão criar novos cômodos e ambientes dentro do castelo. Lembrando que o castelo de Hogwarts é simplesmente gigantesco. E a J.K. Rowling arranhou. Ela arranhou a superfície do castelo. Ela não nos levou profundamente a explorar o castelo como um todo. Mas nem de longe. Muito menos nos filmes. Se nos livros ela não explorou, quiçá nos filmes, né? Quem dirá? Nos filmes que é uma mídia super mais limitada do que os livros. A comida, ela vai ter algum efeito no personagem? Porque simplesmente você ter o momento das refeições. Você ter ali a cozinha. Enfim, ter a cerveja manteigada. E todas aquelas galinhas carameladas. E toda aquela parada, aquelas comidas maravilhosas que tem no Harry Potter. Os docinhos, os feijõezinhos com vários sabores. A minha irmã, só um parêntese aqui. A minha irmã foi pra Disney e ela trouxe pra mim um saquinho de feijõezinhos. E é muito interessante porque eles conseguiram fazer isso. Eu comi um feijãozinho com sabor de feijão, arroz, bacon e bife. Eu comi um feijãozinho com sabor de salada. Comi um feijãozinho com sabor de ovo podre. E outros com sabor de jujuba. Na verdade, eles chamam de feijõezinhos que parecem mesmo feijõezinhos. Mas são jujubinhas. E tem todos aqueles sabores. Chiclete, tem coisa estragada. É muito legal. É bem divertido os efeitos sensoriais no teu paladar que o pessoal da Disney conseguiu fazer. Conseguiu trazer uma coisa que parecia impossível. Só nos filmes, só nos livros. Aquela parada. Mas enfim, essas coisas vão ter algum efeito direto? Os bolos, aqueles bolos que são... Putz, sempre em todos os livros eles falam dos tais bolos. Bolos que os alunos compram tanto no Expresso ou de Hogwarts como em Hogsmeade. E no próprio Castelo eles comem. Será que a gente vai ter essas comidas todas? E mais, vai ser puramente estético? Ou vai ter algum efeito de recuperação de HP? Algum efeito no humor do personagem? Enfim, eu gostaria de saber. São coisas que se você der propósito e souber dar um propósito inteligente, pode ser uma mecânica bastante interessante, né? A cozinha. A cozinha no Hogwarts Legacy. Poxa vida. Você ter acesso à cozinha, será que vai te favorecer de alguma maneira? Será que você vai fazer amizade com algum elfo? E ele de vez em quando vai te visitar à noite e te levar doces? Será que se você for de alguma maneira punido e não puder participar de alguma refeição, esse elfo vai te ajudar de alguma maneira? Você vai poder fugir e se esconder lá? Você vai poder usar a cozinha como... Enfim, perguntas. Perguntas que eu gostaria de que fossem respondidas da maneira mais inteligente e criativa possível em Hogwarts Legacy. Exploração, passagem de secretas e... Consequências. No minuto 3 e 31, você pode ver o personagem desvendando uma passagem secreta na frente de outra aluna que estava passando pelo local na mesma hora. Será que tem alguma repercussão? O que eu estou querendo dizer? Nos livros, estes momentos em que os alunos, principalmente o trio, principalmente a dupla, o dueto Harry e Rony, descobriam esses locais escondidos e secretos, eles estavam sozinhos e se esgueirando pelas sombras do castelo, evitando olhares, principalmente de fantasmas e de professores. Obviamente que outros alunos também. E no jogo, nessa cena que eu falei em particular, aos 3 minutos e 31 segundos, o personagem, o jogador, ele simplesmente descobre, ele desvenda um puzzle, um enigma de uma passagem secreta, na frente de outra aluna. Essa aluna passa por ele como se nada estivesse acontecendo. Então, isso espero que não tenha no jogo, porque seria um puta de um furo. Imagina você, imagina na nossa vida real aqui. E a gente sabe que existem locais, existem, existem locais, não estou falando necessariamente de castelos, mas castelos também. Mas existem, olha, em questão de, quando você pensa no nível governamental, americano, acho que brasileiro deve ter também, mas não tenho tanta certeza. Mas quando você pensa em um nível americano, russo, chinês, quando você pensa em criminosos como traficantes que têm as suas mansões e tal, milionários excêntricos, todos eles têm passagens secretas dentro de suas casas, de suas mansões, de seus queijas. Todos eles têm, todos eles possuem, por inúmeras razões. Alguns por serem excêntricos mesmo, outros por questão de segurança, outros por paranoia, para poder fugir e para poder se esconder. locais onde podem, túneis secretos, onde podem passar rastejando, onde podem passar engatinhando, onde podem passar, às vezes, andando, e até mesmo com veículos. Se você está num local, qualquer ele, qualquer que seja, um museu, a casa de um amigo, não importa. E de repente você vê alguém abrindo, sei lá, puxando um livro, um candelabro, apertando um botão que você não tinha visto, que estava meio camuflado na parede. e uma porta, um buraco se abre e você vê essa pessoa entrando, onde antes, os seus olhos e a sua imaginação não concebiam haver uma passagem, você não vai ficar, no mínimo, intrigado? Quer dizer, você não vai ver essa cena diante dos seus olhos e falar o que está acontecendo aqui? Você não vai, ao menos, ficar olhando para ver o desenrolar da cena? Espera aí, essa pessoa apertou alguma coisa na parede, abriu uma porta ali, agora ela está entrando na porta, você vai simplesmente, ah, beleza, tem um buraco na parede ali, que abriu do nada, como um passe de mágica, vai continuar andando? Bom, a não ser que você esteja num local onde olhar para isso pode te colocar em perigo, em qualquer outra situação, você vai ficar olhando. Ah, mas você está sendo muito preciosista, esperando demais de um jogo. Ah, será? Eu acho que não. A gente tem tantos jogos que exigem stealth, furtividade, olha só, Assassin's Creed, cara, eu acho que todos, todos, a maioria dos jogos hoje em dia, eles exigem que você prenda a respiração ou ande devagar, ou fique esgueirando-se. Tem o Stix, tem o Assassin's Creed, tem o Tomb Raider, tem o Red Dead Redemption, você tem aquele um lá do Snape, como é que é o nome, meu Deus? Metal Gear. Cara, e eu posso continuar aqui, eu posso continuar, o outro rival do Metal Gear, como é que é? Esqueci. Mas, bom, vocês sabem de que jogo eu estou falando. Todos os jogos, essa mecânica, ela é básica, o Batman, essa mecânica, ela é cyberpunk, não me lembro se The Witcher tem também, mas assim, é muito simples, se você entrar no local, na louca, correndo, dizendo, é, cheguei, você alerta os adversários, você alerta os inimigos, os monstros, seja quem for, em alguns jogos, você pode inclusive falhar a missão, ah, você foi descoberto, falhou a missão, GTA tem isso, você seguir veículo, sem ser detectado, então, a minha, a minha questão aqui é a seguinte, será que é tão difícil assim, você criar uma mecânica no seu, eu não sei se isso é parte do motor gráfico, se isso é parte da programação, provavelmente tem a ver com a programação, do jogo e não com o motor gráfico, eu acho, sou ignorante nessa parte de desenvolvimento de jogos, mas será que é tão difícil assim, você fazer isso em Hogwarts Legacy, eu acredito que não seja, porque é uma coisa tão básica, e jogos tão mais simples, jogos independentes, tem isso, como é que um triple A não vai ter, ou seja, você está tentando desvendar um puzzle, principalmente abrir uma passagem secreta, você tem que olhar para os lados, para ver se tem alguém perto, bom, eu não sei, talvez, seja apenas o trailer, eles ainda estão refinando o jogo, lembrando que o game ia sair em novembro desse ano, foi adiado para 2023, logo, é possível sim, imaginar que, essa questão da furtividade esteja presente no produto final, mas, eu achei no mínimo curioso, eu espero que a exploração, e a descoberta de salas secretas, de passagens secretas, seja não só desafiador, como seja algo que exija do jogador, nós, um nível de furtividade, e de atenção aumentados, e não é uma coisa tão assim, absurda de pensar, você olha para os lados, tem algum professor chegando, tem algum aluno chegando, não, está livre o caminho, bora lá, simples assim, obviamente que, se você descobre por acidente, é outro esquema, aí pode ser que você possa, sei lá, agir de maneira surpresa, assim como o aluno vai agir, o NPC vai agir de maneira surpresa, e, sei lá, pau para dentro, vamos ver o que acontece depois, talvez algum professor chegue, aquele aluno chame algum professor, ou se tiver algum fantasma perto, principalmente o pirraça, ele mesmo alerte, um inspetor do castelo, ou os alunos monitores, ou mesmo algum professor, e alguém chegue lá e fale, ah, você descobriu aqui, então, dá um tapinha no seu, parabéns, a gente não conhecia isso aqui, agora você pode ir embora, e deixa que a gente toma conta dessa parada, pode ser também, a gente nunca sabe, visitado pela primeira vez, no quarto livro, acho que foi no quarto livro, não me lembro se na Câmara Secreta, a gente visita o banheiro, é um local assim, que eu sempre tive curiosidade, de tentar entender, quando eu via, quando eu lia os livros, como é que era, porque eu tentava imaginar, assim, eu nunca visitei um banheiro, muito luxuoso, nem muito grande, acho que os mais luxuosos, que eu visitei, e maiores, foram em shopping centers, quando eles são assim, extremamente bem cuidados e tal, eu nunca fui na casa, de uma pessoa muito rica, e entrei no banheiro dela, para ver como é que era, eu já tinha visto em filmes e tal, mas ao vivo, nunca, e a descrição da JK Rowling, do banheiro dos monitores, ela é bem assim, bem específica, são banheiros muito mais confortáveis, muito maiores, muito melhores que o dos alunos, e você tem nos filmes, mas eu não lembrava, porque o Harry Potter, ele tem que acessar o banheiro, por causa daquele ovo, lembra? No torneio do tribruxo, ele tinha que botar o ovo debaixo, como se fosse uma piscininha e tal, enfim, para poder ouvir, o que estava dentro do ovo, aquela gritaria toda, então, você vê no trailer, o banheiro sendo mostrado, e tem um detalhe, a sereiazinha do quadro, está lá, vocês se lembram, que ela fica dando risadinha, desculpa, quando o Harry entra, e fica pelado, para entrar no banheiro, lá, dos monitores, que o Cedrico Diggory, dá a dica para ele, leva o ovo lá e tal, não sei o que, e ele entra no banheiro, para poder ouvir a mensagem, eu estou tentando lembrar, se a sereiazinha, fica olhando para ele rindo, ou se ela não está no quadro, no momento, mas isso me marcou muito, essa parada da sereia, porque quem está com ele, dando risadinha, é a murta que geme, ela está lá, e eu acho que ela faz algum comentário, a respeito da sereia também, e eu acho que a sereia, ela de certa forma, também hipnotiza um pouco, os alunos, os monitores, no caso, mas enfim, ela está lá, ela está no quadro, se vocês repararem no detalhe, quando o banheiro dá panorâmica, aparece a sereiazinha no quadro, então assim, eu gostaria, aliás, isso é uma parada, que eu gostaria muito de ver, no Hogwarts Legacy, você interagindo, com os personagens, dos quadros, porque nos livros, tem isso, os alunos, todos eles, todos, tem descrição de vários momentos, de vários alunos, interagindo com os quadros, e o interessante, é que as pessoas, nos quadros, é como elas não estão vivas, obviamente, mas elas têm personalidades, e elas conversam, você pode bater papo, não é como se fosse, bom, eu não sei se é uma espécie, de inteligência artificial mágica, provavelmente é, ou se é uma parte, da consciência da pessoa, que foi pintada no quadro, e aí aquela parte, daquela consciência, aquela semi-consciência, pode conversar com você, é uma consciência assim, que não tenha noção, da própria existência, porque imagina só, se você tivesse consciência, que você está preso num quadro, você enlouqueceria, qualquer pessoa no mundo, enlouqueceria, eu estou preso num quadro, eu não consigo sair, e é como se, sei lá, alguém dissesse para você, a sua vida, até o final da sua existência, que não existirá, porque vai ser eterna, vai ser dentro de um quarto, você não vai poder sair, de dentro deste quarto aqui, você pode ver a vida, acontecendo lá fora, as pessoas passando por você, mas você está preso, dentro deste quarto aqui, você enlouqueceria, você provavelmente, cometeria suicídio, então, nossa, agora eu divaguei demais aqui, mas eu gostaria muito, de que você pudesse, interagir com esses quadros, e seria legal, eu tenho muita curiosidade, de saber, se essa sereiazinha, tem algum efeito, porque a gente sabe, qual é a mística das sereias, elas através dos cantos, elas cantam, e elas hipnotizam, e enlouquecem os marinheiros, e eles pulavam na água, tentando seguir aquele canto, para chegar perto da sereia, morriam afogados, ou alguma outra coisa pior, porque as sereias, são retratadas, de muitas maneiras, nas mitologias, e nas fábulas, de acordo com, o povo, a cultura daquele povo, que retrata aquele ser, por exemplo, The Witcher 3, a sereia é retratada, como seres demoníacos, monstruosos, terríveis. Nick, quase sem cabeça, e outros fantasmas. No minuto 3,58 do trailer, alguém sabe me dizer, se é o Nick, quase sem cabeça? Eu acho que é, pela vestimenta dele, lembra que a descrição, do Nick, quase sem cabeça, ele tem uma parada, em volta do pescoço, para esconder, que tem um pedaço, de pele, de nervo, e um resquício, de carne, que segura, a cabeça dele, no pescoço, que se ele virar, com muita rapidez, ou se ele puxar, a cabeça, ela fica pendurada, lembram disso? Então, no minuto 3,58, algo me diz, que aquele, é o Nick, quase sem cabeça. Aliás, vários fantasmas, que a gente vê, no Hogwarts Legacy, são fantasmas, do universo do Harry Potter, dos livros, e obviamente, dos filmes. Seria muito legal, tem o, eu estou tentando lembrar, se Finn, é o nome, daquele inspetor, que fica com a gata, Norra, andando pelos corredores, do castelo, ou se Finn, é o fantasma, que dá aula de história, eu estou tentando lembrar agora, ou talvez, não seja nenhum dos dois, mas assim, tem o Pirraça, tem o Nick, quase sem cabeça, tem o Barão Sanguinário, se eu não me engano, é um fantasma de Sonserina, tem vários fantasmas, vários, 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 tem a festa de aniversário, do Nick, quase sem cabeça, vocês se lembram disso? Será que isso tem nos filmes? Bom, nos livros tem a festa de aniversário, do Nick, quase sem cabeça, em que o Harry participa, e ela é comemorada, inclusive, no Halloween, ele participa da festa de Halloween, no salão, depois ele vai para a festa, do Nick, quase sem cabeça, é muito interessante, porque na festa do Nick, não só todos os fantasmas, de Hogwarts, do castelo, estão presentes, como fantasmas, de outros lugares, vão à festa dele, e tem toda uma parada de, ai, eu não tenho cabeça, mas você ainda tem, tem uma questão assim, de status, daqueles que não tem a cabeça, e aqueles que tem cabeça, é bem interessante, mas, por que que eu estou falando isso? Eu gostaria muito, muito mesmo, bom, primeiro faz todo sentido, todo sentido, que os mesmos fantasmas, de Hogwarts, estejam, de Harry Potter, dos sete livros, estejam no Hogwarts Legacy, faz todo sentido o mundo, eles são fantasmas, há quantos séculos, eles estão em Hogwarts, né, então assim, eu, eu gostaria muito, desses fantasmas, presentes na, no jogo, e gostaria muito, de, olha, eu não sei, porque, ele, estes, estes personagens, vão ser os únicos, pessoal, os únicos, elos, com o universo Harry Potter, que nós vamos encontrar, além do castelo, e obviamente, além de criaturas mágicas, e místicas, que talvez, vivam 300, 500 anos, mil anos, né, tirando isso, para vocês terem uma ideia, a aranha, como é que era o nome, era, como é que era o nome da aranha, meu Deus, que o Hagrid, tomava conta, e, e, morava na floresta proibida, que quase devora, a família dessa aranha, quase devora o Harry, o Rony, eles são salvos pelo carro, vocês se lembram disso? Isso é no, na Câmara Secreta, eu acho, é, na Câmara Secreta, como é que era o nome da aranha? Aragog, né, Aragog, por exemplo, não estava vivo, porque o Aragog era neném, quando o Hagrid era aluno, e o Hagrid, em 1800, não tinha nascido ainda, mas outras criaturas, talvez, quem sabe aqueles tentáculos do lago, já existiam, a gente sabe, se dá para se comunicar, com aquela criatura, lembra que tem uma personagenzinha, da Lufa Lufa, uma menininha fofinha, que ela tem uma habilidade incrível, com seres místicos, com plantas, etc, que ela é toda voadinha, então, será que, quem sabe, bom, enfim, eu gostaria que a gente pudesse, ter, bons diálogos, e bons relacionamentos, com os fantasmas, porque eles são um único elo, pessoal, eles são um único elo, não vai ter Dumbledore, não vai ter Voldemort, o Tom Riddle, não vai ter Snape, não vai ter Minerva, não vai ter ninguém, não vai ter Hagrid, não vai ter ninguém, que a gente conhece, absolutamente ninguém, os Weasley, nada, absolutamente nada, do que a gente conhece, vai estar presente, em Hogwarts Legacy, a não ser Hogwarts, os locais, Hogsmeade, e os fantasmas, então, eu tenho muito carinho, pelos livros, eu gosto demais, do universo Harry Potter, e ele esteve presente, num momento, extremamente difícil da minha vida, em que ele me ajudou muito, eu fui muito feliz, lendo os livros, estou relendo, estou amando reler, e, puxa, seria legal, você poder encontrar, reencontrar, alguma coisa, desse universo, no Hogwarts Legacy, digo assim, alguma coisa, animada, alguma coisa, com consciência, com inteligência, seria, seria muito bom, muito bom mesmo, esse vídeo aqui, foi um pouquinho mais curto, que os outros, gente, nossa, como tem coisa, para falar ainda, vai ter vídeo, vai ter vídeo, de Hogwarts Legacy, espero que vocês estejam gostando, desses vídeos aqui, a repercussão, está interessante, no YouTube, então, eu vou continuar fazendo, e é isso, é isso, esses são todos, pontos positivos, que, a gente, pode encontrar, no jogo, ou não, eu espero, que a gente encontre, eu ainda, estou com a minha hype, bem baixa, minha expectativa, está baixa, para esse jogo, por conta, daquele vídeo, que eu fiz, já está postado aqui, que, são as, as, as probabilidades, negativas, do jogo, mas, o meu interesse, não diminuiu, eu continuo, com o mesmo interesse, inclusive, acho que eu posso dizer, até maior, em conhecer, esse jogo, e saber um pouco mais, sobre ele, estou ansioso, pelo lançamento, mas, a expectativa, está baixa, eu espero, que, venham mais, respostas, e contundentes, e, principalmente, em relação a, a, se nós vamos ter, ou não, que comprar, aceleradores, e algumas coisas, que sejam, microtransações, disfarçadas, ou não, espero, espero, que não tenha, nada disso, eu não sou contra, repito, desenvolvedoras, quererem ganhar, um dinheiro a mais, em cima de produtos, que a gente sabe, são, dentro do entretenimento, os mais complexos, e mais caros, de fazer, jogos, ok, mas, práticas, gananciosas, e predatórias, eu sou radicalmente contra, a não ser, que o seu jogo, seja gratuito, aí, é justo, o que, provavelmente, não será o caso, eu estou chutando, Hogwarts Legacy, custando aí, 250, 300 reais, com sorte, bom pessoal, um prazer, fazer mais um vídeo, para vocês, um abraço, para todos, Deus abençoe, deixe o like, e, até a próxima, valeu.